A atriz Amber Heard, ex-mulher do ator Johnny Depp, chorou durante o primeiro depoimento no caso, em que é processada por difamação. Ela disse que o relacionamento dos dois era violento e acusou o Johnny Depp de agressão. O ator processou a ex-mulher depois que ela publicou um artigo em que se diz que foi vítima de violência doméstica, mas sem citar o nome dele. O astro do cinema disse que o texto causou problemas à imagem dele, afetando a carreira. A atriz também processa o ex por difamação, por ele ter dito que ela é mentirosa. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.